Hoje começa o novo quadro da TV CPP, Na Ordem do Dia. Aqui, os assuntos que viram notícias geram polêmica e causam controvérsias sob a ótica de especialistas. E no programa de estreia, o assunto não poderia ser outro senão educação. E para falar disso, hoje conversamos com o presidente do Centro do Professorado Paulista, o professor José Maria Cancelieiro. Tudo bom, professor? Tudo bem. Tudo jóia. Professor, recentemente o governo anunciou um aumento de 13,8% sobre o salário base do professor. Enquanto isso, o CPP e as demais entidades solicitavam um reajuste de 36,74% de uma só vez. Mesmo assim, o senhor considera isso uma vitória? Nós temos obrigação de considerar o início de uma conquista. Nós sabíamos de antemão que o governo não teria um numerário para dar um reajuste de 36,74%, que significava a nossa reivindicação sobre as perdas salariais de 98 para cá. Inclusive, a própria entidade propôs, para que o secretário levasse ao governador, um parcelamento, um plano de parcelamento dessa reposição. E ele trouxe, para quatro anos do governo dele, esse plano de parcelamento, começando com 13,8%. Jamais foi o que nós queríamos, é lógico. Mas nós temos que aceitar como uma conquista, porque desde 98, quando nós estávamos ainda no governo Covas, nós tínhamos a promessa dessas correções. E passaram vários governadores, todos esse tempo, inclusive o próprio Alckmin, e agora ele vem e pega uma diretriz da nossa proposta, que era um plano de reposição. Então, é um início. O 13,8% é ilusório, é para fazer imprensa, porque realmente nós tivemos um aumento aí de 8,18%. Mas, para fazer marketing, ele considerou a incorporação da GG como aumento. E é engano. Mas, enfim, nós temos hoje uma plataforma para trabalhar em cima. O 36,74% está mais ou menos diluído nos quatro anos de governo. Então, nós não concordamos com tudo isso. Nós queríamos realmente o reajuste que o professor merece. Mas, diante da inércia do governo anterior, que foi o governo Serra, nós estamos até contentes, porque pelo menos esse, em quatro meses de posse, ele já apresentou alguma solução para o nosso preito. Professor, e vamos falar um pouco sobre a escola pública. As pessoas, normalmente, têm um certo saudosismo de falar da escola de antigamente, coisa que atualmente mudou muito a situação. Na sua opinião, o que seria possível fazer para melhorar a situação da escola pública, da condição de trabalho do professor atualmente? Você disse que do saudosismo e falou da antigamente. Nós temos que entender a mudança que houve, aliás, sempre houve e é uma rapidez que houve na própria sociedade, no nosso próprio meio de vida. E a escola tem obrigação, como uma célula da sociedade, tem a obrigação de acompanhar. Nós não conseguimos acompanhar, mas temos condições de recuperar. E, para a escola pública paulista, um dos grandes problemas foi o salário. Não é porque nós somos entidade de classe, nós somos sindicalizados, que nós só pensamos de um lado. Mas é importantíssimo falar de salário. Por quê? O salário é a base que todo mundo tem para a sua sustentação, para a sustentação da sua família. E a defasagem foi tão grande na parte anterior, nós tínhamos uma perda de poder aquisitivo de 36,74%, que é mais de um terço do salário. Então, o que acontece? Tem que mudar bastante a escola, mas só muda qualquer serviço, qualquer atividade, quando o profissional está envolvido, está empenhado e está satisfeito. E nós chegamos num ponto que, antigamente, vamos volar na remanescência, o professor tinha uma profissão digna. E hoje não podemos falar assim. Então, o objetivo nosso é recuperar a autoestima e a dignidade do professor, em cima mesmo do salário. Nós não somos corporativistas, nós somos mesmo, porque a entidade foi feita para isso. Nós temos que lutar para o bem-estar do nosso profissional. Com certeza. E diante de todas essas situações, o senhor acredita que a carreira do professor já não seja mais atrativa para os jovens de hoje? Há tempo. O professor hoje, depois da lei complementar 836, da exigência também da LDB, ele teria que ter nível universitário. São Paulo hoje já faz a demissão de professor com nível universitário. Agora, se nós formos verificar no mercado de trabalho, os profissionais com nível universitário e o professor, a diferença é muito grande. Então, nós temos concurso, um monte de professores prestam concurso. Agora, quando chega na hora da nomeação, muitas vezes eles são nomeados, muitos tomam posse. Agora, muitos também que tomaram posse deixam de trabalhar no momento em que acham outro serviço fora do magistério. Então, hoje, não é atrativo para os nossos jovens. Eu sempre insisto em falar para os nossos secretários que passam, que é uma idade muito importante, a idade do ingresso na profissão. Porque é um jovem, recém-formado, que vem buscar uma atividade que ele possa namorar, ficar no olho, casar-se. O professor não pode casar. Se ele for casar, se ele casar-se, ele vai ter que morar com os pais ou com o sogro, né? Porque ele não tem condições, principalmente na capital, de ter uma casa, de alugar um apartamento. Porque o salário do professor é indigno, principalmente em se falar no estado de São Paulo, que sempre foi um orgulho para o Brasil. Hoje, nós não servimos mais de exemplo. É uma pena, né? Professor, agora que nós já fizemos um raio-x sobre como anda a educação no país, gostaria que o senhor aproveitasse e falasse um pouquinho sobre a sua gestão no centro do professorado paulista. Faz uma análise para a gente. Eu estou terminando o mandato. Nós tivemos um acidente de percurso em 2009, que o presidente eleito nessa gestão era o Palmeiro Minucci, e eu era o primeiro vice a assumir. A avaliação é feita pelos outros, né? Como é assim, me glorifico a mim, nula é minha glória, né? Está até na Bíblia. Mas eu acho que estou cumprindo, eu estou fazendo o possível para deixar o CPP moderno, para deixar o CPP bem atualizado. Fazer essa evolução que no começo nós falamos, né? daqueles que é necessário, nós estamos tentando fazer aqui no CPP. Então tem bastante obra começada, o nosso mandato termina agora em outubro, e eu acho que nesses dois anos e meio que eu estou à frente, eu não tenho o que reclamar, não. Tive uma colaboração enorme de toda a diretoria, me ajudaram bastante. Só que não é um... Estou concluindo alguma coisa que eu não projetei. Então é difícil, né? Mas nós estamos, eu acho que o CPP, ele deu um salto, deu um pulo, principalmente na parte de comunicação. Inclusive, o que nós estamos fazendo hoje é dentro de um estúdio nosso, de uma equipe contratada para tal, né? Nós estamos com a informática também em fase de modernização, é difícil, porque o CPP é muito grande, o CPP é complexo, né? Mas eu avalio como boa. Agora, quem vai falar mesmo são os que estão de fora para poder julgar. Ok, professor. Olha, muito obrigada pela sua entrevista. Tá, disponha. Eu estou aqui na casa. Claro, sempre. O Na Ordem do Dia fica por aqui. Até o próximo programa. E até o próximo programa. Até o próximo programa. Até o próximo programa.